Bem gente, segunda parte do nosso vídeo aqui. Opa! Vamos dar sequência ao nosso vídeo aqui. Essa é a feira livre aqui da cidade do Criutinho através do nosso canal. Vamos deixar por cá. Feira da 30 aqui. Essa é a feira da 30 aqui. Esse menino está crescendo demais. Diga aí, não cresça muito não. Já está maior do que você. Ele já está mais alto do que você. Já está mais alto do que a tua. Não cresça muito não, né? Senão você vai tirar o fogo sem vara. Valeu, fique com Deus. Deus abençoe. Ó gente, aqui o Mercado Municipal, a gente farinha e feijão. E estamos por cá. Ó apareceu o Zé Hildo conversando aqui de novo. Ó é. Ô Zé Hildo! Ó ele de novo aqui. Eu já encontrei ele de novo. Flávio Vicente. Ó é. Aqui é a feira livre aqui do Mercado Municipal. Ó o seu Augusto aí, povo lá de... De Suzano. Olá, Suzano. O seu Augusto está aqui, ó. Firme e forte, ó. O povo de Suzano aqui, ó. E vamos já lá em Nilton. Cadê Nilton? Ah, está ali. Está com a clientela ali. O seu Augusto é firme e forte. Graças a Deus. E o povo lá de Suzano continua ele. Todo sábado. Ô preta! Bom dia. Oi, preta aqui, ó. Tudo bom, meu filho? Que Jesus abençoe. Traga tudo em boa na tua vida. E aquele alô especial pra Lula em São Paulo, né? Bom dia, Lula. Que Jesus abençoe. Chega a chuvar manga. Agora é a época de manga, né? Agora é manga. Manga e jabuticabimbu. Oi? Manga, jabuticabimbu. É, é. E manga... Rosa. Já estamos com dois barrigas. Chupa essa manga. Fica com Deus, meu filho. Valeu, preta. Fica com Deus também. Pô, Nildo. Olha nós por aqui, Nildo. Pô, Nildo. É, Chico. Tá aí, por aí, tá? Olha aí, ó. Bom dia, meu irmão. Vamos ver nós, assim, aí. Estamos juntos e misturados aqui, diretamente da feira do Canhotinho. Muita saúde, Canhotinho, trabalhando. É bom demais. Aquele alô especial lá pro povo de Suzano. E também desejo saúde pra toda a minha família lá em Suzano. Pra todos que estiverem me assistindo. Tá? Pra meus amigos lá de Arrujá. São Paulo, pra quem estiver me assistindo. Pra que os abençoe a todo mundo que estiver me assistindo. Valeu, meu filho. Tamo junto. Jesus, estenda a mão sobre a cabeça de todos nós, gente. Fica um bom dia, Chico. Pra você também. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém, Chico. Um abraço pra Suzano. Valeu, 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 valeu. É, Chico. Olha. É, Chico. Valeu, valeu. Olha, botaram um. Olha. Olha o homem de Ibiraju, Baiti, que eu filmei toda semana. Olha. Capa do queijo. O Anderson Brando, meu patrão. Olha. É o melhor, o melhor. É o melhor. Cícero, Baiti. Deixa o like. Olha aí. Só aqui, só aqui. Mandar um abraço pra Cícero lá em São Paulo. Alô, Cícero. Olha aí, Cícero. Um abraço aí. Vê se vai na frente do Carutinho. Um abraço aí. Cabeixinho. Tô doente. Cícero lá. Cícero, tô vendo. Tô sabendo que eu vejo o Anderson. Tô vendo. Aí, Totó, Cícero, tô aqui, viu? Vê se vai na frente do Carutinho. 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 Muita gente do Brasil, vê se vai na frente do Carutinho. Poxa, Cícero, eles estão te achando. Nós, Totó, eu livi. Cheguei no Cícero já, que foi na semana. Aí, vim se vai na frente do Carutinho. Eu livi lá, viu? Eu livi lá na feira, viu? Tamo junto, meu irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Tamo junto. É o melhor canal. Se inscreve, deixa o like. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado. Opa. Vou já lá para Caranho. Obrigado. Foi para que papai hoje, filho? Se Deus quiser, está lá. Sábado eu passei lá nele. Valeu. Fica com Deus. Olha, feira livre aqui da cidade do Carutinho. Através do nosso canal. Para todo o Brasil. Bom dia, comandante. Bom dia, tudo bem? O comandante chegou. O comandante chegou, viu? Olha. Olha aí. Pacotão, dois contos. Dois contos. É uma nota só. É uma nota só. O bicho é desenrolado. É uma nota só. E a batata? A batata, dois também. Dois também, olha. Batata, dois. Cebola, dois. Cebola, dois. Olha. Tudo na medida, viu? Tudo na medida. Acerta até, aceita cartão. Até a do sul. Todo tipo de cartão. Até a do sul. Até a do sul. É desenrolado aí. Olha, olha. Uma boa feira para todo mundo aqui. Que Deus abençoe. Um abraço para a Tânia de São Paulo. Um abraço para a Tânia de São Paulo. Valeu, meu filho. Fica com Deus. Deus te abençoe. Valeu. Boa feira. Valeu. Ué. Essa é a feira livre aqui da cidade de Canhotinho. Através do nosso canal, gente. Ô, meu filho. Vem para a feira livre aqui da cidade de Canhotinho. O que é a feira livre da cidade de Canhotinho? O que é a feira livre da cidade de Canhotinho? Vamos filmar Baiane? Ô Baiane! Cadê o palmeirense? Ele não veio hoje não, filho. É assim? Eu nem vi o danado, olha. É o flomeguista, né? É que eu me esqueço. Eu confundo que eu não entendo de time, não. E aí, meu filho? Está tudo bonzinho, hein? Deus abençoe. Fica com Deus aí. Ô flomeguista! Vai dar certo. É porque eu não entendo muito, não. Eu me confundo. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho. Fica com Deus. Deus abençoe. É brincadeira, viu? Fica com Deus. Vem pra loja aqui, ó. Vem pra loja. Vamos lá pra Val Esporta agora. Olha a loja aí, a loja. A loja do nosso amigo Val Esporta aqui. Olha. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu filho. Quem foi que veio mais o senhor hoje? Raquel, está aí dormindo. Está tirando o cochilo, né? Fadado. Ô Raquel, não durma muito não. Jesus vem e você fica. Fadado. Fadado pessoal para gastar. Variedade tem com força aqui, ó. É cueca, estou vendo aqui. Não é cueca, né? É sorte térmico. Dado para jogador, né? É. É. Aquele jogador. Para caminhada, para tudo. Legal. Estamos por aqui, velho. Obrigado. Com fé em Deus. Bom dia aí para todos. Abraço para a família lá de São João. Estou meio fadado hoje. Ô vó, deixa eu te contar uma coisa. Espera aí. Agora vamos mandar um alô para a família lá de São João. Família, está dormindo. Patrícia, Alessandro. Os netinhos. Vai jogar uma bolinha hoje. Só tem um netinho, né? E o netinho Davi, a Naili e o Gênero, está se recuperando em casa. Recuperação firme, em nome de Jesus Cristo. Né? Deus é bom o tempo todo. Dá certo. Está dando certo. Estou meio fadado, trabalhando em casa, fazendo serviço em casa de empreendeiro. Estou meio fadado hoje. Meu filho fica com Deus. Um abraço. Um bom final de semana para você e sua família. Amém. Deus abençoe. Vamos trabalhar firme, né? Em nome de Jesus. Exatamente. Vamos embora que eu vou pagar em mim daqui a pouco. Está passei asa ainda? Vou. É vacuo. Vou fazer um vídeo ali na loja. É vacuo. E depois vou pagar em isso, viu? Um abração para todos. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Amém. Marreta. Marreta. Bom dia. Marreta é massa. É. Isso mesmo. Ué. Bom dia. Olha aqui. Acerola tem com força hoje na firma. Olha aqui. Os motos passos. Os motos passos da cidade do Pinotinho aqui, ó. Aqui é barato de verdade. Só aqui você encontra tudo. Eletrônicos. A maior variedade. Ecafimas. Pelíbulas. Filhos de venda. Carregadores. Suportes. Chegando para seu celular você encontra aqui. Reibros eletrônicos e variedades. O menor preço com qualidade é aqui. Temos caixinhas de som de todos os tamanhos. Celulares novos e CD novos. Eita, gente. Vamos fazer uma propaganda aí. Boa e topada. Se você estiver precisando de uma bateria para seu carro. Vai lá em Aparício. Aparício Lava Jato. Bateria no preço. LA Moura. Segunda linha da Moura, gente. Comprei uma lá, ó. Preço topado. Eu recomendo. Recomendo, recomendo. Mesmo você precisar de uma bateria para seu carro. Tem de toda qualidade lá. Carro grande, carro pequeno. Bateria Moura. Bateria LA. A segunda linha da Moura. Moura. Precisou de bateria. Olha, o... Bomfim Parco. Bomfim Parco. Bom dia, meu patrão. Bom dia, sinto bom. Tamo junto, meu filho. Em breve, vamos lá fazer um vídeo lá na... No Bomfim Parco. Olha. E essa tá sendo na feira aqui livre da cidade do Quentinho através do nosso canal para todo o Brasil. Valeu. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Quem gostou deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e dá aquele joinha.